Essa agora, é essa passada de pano que o geral tá dando pra ele O golpe, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente do Ceará Ao defender o candidato da fabricação do feminino E uma mulher sem pressão será defendente dos outros O que é que eu vou fazer, professor? O que é que eu vou fazer, professor? Uma mulher que não tem profissão, ela vai cavar e se ela não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela, sabe, vai ficar com esse marido agredido porque precisa dar comida para o filho. Ninguém pode viver com alguém que esteja violento com mulher, ninguém pode. Bom, outro evento no Ceará, a metralhadora de estrume de Lula Lelé disse que o Nordeste... Presta atenção, hein? Ele está farto de ver isso, Gesiane. Ele está farto. Está farto. É uma fartulência que ele está, ele não segurou essa. Ele disse que o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, mas sim pessoas importantes. Solta a merda. Por que eu faço isso para o Nordeste? Não é porque eu não gosto do Sul. Eu devo tudo na minha vida a São Paulo. Devo tudo a São Paulo, então eu adoro São Paulo. São Paulo faz parte da minha vida. Eu devo muita coisa a todo mundo, mas é preciso que a gente torne o Brasil um pouco mais igual. Eu quero um nordestino indo para o Sul do país de férias, para passear, para estudar e não para matar fome ou para trabalhar de fervente de pedreiro. Eu ficava ofendido quando diziam para mim, não, quer contratar empregada doméstica? Vai no Nordeste. Quer contratar ajudante de pedreiro, sabe, barato? Vai para o Nordeste. Então é importante dizer agora, o Nordeste está de cabeça erguida. E o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, ele quer exportar, sabe, professor, físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes. E aí Obrigado.